Dá pra soltar de novo, gente? Antes da reportagem, aquele copião nosso de imagem? Se der pra soltar, olha só, acompanha comigo aí mais uma vez o momento em que essa criança, essa menina de 10 anos, ela tenta atravessar a rua e ela acabou sendo atingida aí por esse ônibus do transporte público aqui de São José do Rio Preto. A gente tá acompanhando aí as imagens do ônibus também. A menina foi atendida no local, a gente já tem essa informação, o SAMU chegou pra prestar os primeiros atendimentos, o caso tá sendo investigado também pela polícia, e até o momento ela teria tido aí ferimentos graves nas duas perninhas. Agora eu fico aqui me perguntando também, ainda bem, graças a Deus, eu acho que foi um milagre, né? Se você tá vendo comigo nas imagens, atenção os nossos pais, as nossas mamães aqui de toda a nossa região, você que tem filho que você tá acompanhando, eu acho que foi um milagre ela não ter sido atingida pela roda aí do ônibus e algo mais grave, gravíssimo, algo pior ter acontecido também. Olha só, gente, porque o ônibus meio que deu um empurrão, ela chegou a cair, teve ferimentos também, mas graças a Deus que o veículo não chegou a passar pelo corpo da menina. Tô falando porque a gente já teve casos assim, tragédias assim aqui no nosso BG, né? Eu acho que foi um milagre, nasceu de novo essa criança hoje. Bom, a gente tem a matéria completa agora, pode soltar pra mim aqui na tela do BG. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento. Um grupo de crianças que ia para a escola atravessa a rua, enquanto o sinal ainda está aberto para pedestres. A menina é atingida pelo ônibus, que faz a conversão. O motorista do ônibus não teria visto a menina porque ela é pequena e o veículo é alto. Segundo as autoridades, quando os socorristas chegaram, ela estava consciente, mas com diversos ferimentos nas pernas, que foram atingidas pelas rodas do veículo. Ela foi levada para o hospital da criança e maternidade aqui de Rio Preto. Ela estava assustada, com um sangramento muito forte ainda. A gente viu que a lesão dela na parte pélvica e a musculatura da perna estavam bastante lesionadas, né? De momento a gente já pediu socorro. O trânsito ficou impedido por cerca de uma hora e meia para o trabalho da perícia, que também coletou imagens das câmeras de segurança para apurar as responsabilidades sobre o acidente, que, segundo comerciantes da região, não foi o único registrado este mês no cruzamento. Eles dizem que nem sempre a culpa é dos pedestres e pedem redutores de velocidade na rua. Esse é o terceiro acidente em menos de um mês. Acontece com frequência. O motorista tenta aproveitar o sinal e eles passam em velocidade altas aqui. Inclusive, já faz mais de um ano que eu fiz um pedido, mediante a Secretaria do Trânsito, tem protocolado isso lá sobre uma lombada aqui na frente, para diminuir isso, porque quem está aqui o dia todo, infelizmente, presencia cenas bem chocantes. Bom, a gente teve a informação, né, Dai, que a gente checou, Daiane, nossa editora-chefe aqui, agora há pouco a gente checou a situação do estado de saúde dela, porque ela foi levada até o HCM aqui em São José do Rio Preto, Hospital da Criança e Maternidade, também depois de ser socorrida. Mas agora há normas e há uma lei também, que a unidade de saúde, a instituição, não pode passar aí mais informações sobre como a criança está, sobre como o paciente está também. Então, a gente espera que nada de mais grave tenha realmente acontecido. Vamos ver se até o final da edição aqui do nosso IBGE, a gente consegue uma atualização a respeito do caso, porque a gente passa aqui a informação, o acidente, entendemos que há esse critério que tem que seguir aí pela instituição, pelo hospital, mas também as pessoas querem saber, né, porque olha só, foi um acidente grave, a menina foi atingida também, há essa questão aí que os moradores acabaram reclamando da falta aí de sinalização, que o trânsito também é complicado no local, tem que rever isso, é claro, mas o momento agora, o importante é como essa menina, como essa criança, né, de apenas 10 anos está. Eu espero que esteja tudo bem com ela também, imagino o desespero aí da família, da mãe também, né, porque como a gente viu mais uma vez, né, o grupo de crianças passa, estavam indo em direção à escola, na Vila Maceno, aqui em Rio Preto, quando ela foi atingida pelo ônibus. E aí, segundo informações que a gente tem até o momento, o motorista não teria visto ela atravessar a rua, por conta aí da visibilidade, né, o ônibus é mais alto, acabou não vendo a criança, mas olha, gente, o caso realmente tem que ser investigado, né, porque algo pior poderia ter acontecido, a gente viu que ela acabou levando esse esbarrão, mas é como eu disse, vamos pensar, porque já pensou se o veículo passa por cima aí dessa criança, ainda bem que não aconteceu, mas poderia ter acontecido também, como outros casos que a gente já acompanhou. Então a gente segue aqui em cima dessa notícia, desse acidente que ocorreu hoje às 7 horas da manhã aqui em Rio Preto, para a gente trazer o estado de saúde aí dessa criança, tá bom?